o mano já tô estressado só de fazer isso aqui tá ligado ou mais mais tá ligado tá 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 muito ruim sacou mas não é porque as palavras tão ruins não é porque a melodia tá ruim não é porque não nada disso mano é só porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é isso que vocês tem que se ligar tá ligado tipo eu já tô estressado de fazer esse vídeo aqui mano imagina uma pessoa que não tem muita sensibilidade musical ainda por exemplo uma pessoa que não ouve muito som tá ligado um novo não ouve Jazz não ouve só ouvir realmente trap e não busca entender a harmonia entre os elementos da música que ele tá ouvindo precisa nem ser de um gênero específico tem que ser uma pessoa que não tá não costuma ouvir uma música prestar atenção no baixo no violão no airwaves tá ligado como é que aquilo tá sendo construído e tipo não tá não tá vendo que aquilo tem uma comunicação então esse é um dos exercícios que eu recomendo que vocês façam mano para que se você tem esse problema que te faz assim às vezes tem uma crença limitante e falsa mano que é tipo aquela crença de que você não é tão bom musicalmente suficiente tá ligado tem muita gente que crê nisso mas na verdade mano essa pessoa não tá só não tá ouvindo o suficiente tá ligado às vezes muitas pessoas mano só colocam a música dando play e tipo ela a música passa sem ela perceber que a música passou porque ela não tava prestando atenção em si na música ela só botou aquilo como plano de fundo tá ligado não seja esse cara cara mano seja o cara que se você quiser ser produtor no caso seja o cara que velho reparem nos mínimos detalhes da música porque isso vai te dar uma noção além de uma noção de construção uma noção de tipo na música como as coisas são mínimas tá ligado